A utilização do gelo com a forma terapêutica para o alívio de dores causadas por lesões denominadas crimoterapia é um dos métodos mais utilizados tanto por atletas profissionais como por amadores, por pessoas com doenças reumáticas, entre outras. Até hoje, ela é alvo de controvérsia em relação à sua utilização. Realmente, na época antiga, se utilizava neve e gelo com finalidades terapêuticas práticas que passou a ser difundido há muito tempo no meio veterinário como forma de auxiliar na recuperação dos músculos inferiores dos cavalos de corrida. Isso mesmo. Então, acabou sendo utilizado o gelo. E apesar de ser considerado um anti-inflamatório natural, o gelo nem sempre diminui as respostas inflamatórias como a gente acredita aí, tá bom? Mas reduz os sintomas e sinais clássicos da inflamação, do dor e do inchaço do edema, que é o vermelhidão e o aumento da temperatura local e diminuição da função do membro ou da articulação. Portanto, a sua indicação aí na fase inicial do tratamento é restrita, principalmente ao controle de dor e do edema. Além de causar diminuição do consumo de oxigênio, consequente à lentificação do metabolismo, fenômenos que ocorrem devido à diminuição do potencial dessa ação, ou seja, menor transmissão de impulsos nervosos. Os principais efeitos da aplicação do gelo são a diminuição da dor, que acaba aí analgesiano, e do espalmo muscular, sendo que diversas teorias são propostas pelos autores para poder explicar esses efeitos. As formas de aplicação são variadas. Tem bolsas com gelo, bolsa de gel congelado, bolsas químicas, imersão em água gelada, massagem com gelo, além de spray com efeitos congelantes. Todas elas são utilizadas em ciclo de 15 a 20 minutos cada hora. Existem algumas precauções que devem ser adotadas contra a utilização do gelo, como evitar as regiões com grandes nervos superficiais, por exemplo, do lado esquerdo do joelho, regiões sensíveis com extremidade de mãos e pés, e nunca dormir com uma bolsa de gelo junto a qualquer parte do corpo, tá? Antes de que qualquer utilização seja controversa, é sempre recomendado aí falar com o seu médico a respeito, tá? E o gelo tanto na fase aguda quanto nas fases crônicas no tratamento tem lesões ortopédicas que acabam ajudando muito. E é isso aí, gente. Tem pessoas que se dão super bem aí com o gelo no seu tratamento, seja aí pessoas que acabam tendo alguma lesão ou até pessoas aí no controle da dor e da inflamação das doenças reumáticas. Eu, em particular, eu me dou bem com água quente. Comente aqui embaixo se você se adapta bem com o gelo, né, ou com o calor, né, com água quente aí. Tem muita gente que prefere o gelo aí pras lesões e também pra colocar aí na sua inflamação causada pela sua doença reumática. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no Atriz e Hematóide Muito Além das Juntas. A nossa rede social está aqui embaixo e eu quero que você coloque de qual cidade você está vendo esse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Eu te espero às 8 da noite de segunda e sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.